Em nome de Allah, clemente e misericordioso, e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e os seus familiares. Estamos hoje no terceiro dia do mês de Muharram do ano 1429. Portanto, um novo ano Hijri. Um novo ano da Hijra do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Contamos no calendário islâmico a partir da Hijra do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que é o marco na profecia e o marco na mensagem do profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Em primeiro lugar, percebemos que o muçulmano não festeja ano novo, não tem aquela fantasia de fogos, de felicidade pelo ano que veio, mas fica em todos os dias, em todos os meses, em todos os anos, a lembrança e a lição de que os dias estão passando, assim nós devemos fazer. E quando lembramos de ano novo, lembramos da importância, do marco que é o ano novo. Com o que marcamos esse ano novo? Com a Hijra. Por isso devemos lembrar, quando temos passagem de ano novo, de 2007 a 2008, de 2008 a 2009, o que significam esses fogos? E o que significa a fantasia que o mundo vive sobre ela hoje? O muçulmano, ele não se deixa levar por essas fantasias. O que nos faz felizes? Porque eu passei para outro dia, o dia 1º de janeiro de 2008, é um dia como o dia 31 de dezembro de 2007. A mesma coisa. Então, na Hijra, devemos lembrar também, e devemos acompanhar, estamos agora, no ano novo, 1429. Mas aí, o que lembramos? Festejamos, não há festejo, mas há a lembrança de que os dias estão a passar, e cada segundo, cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano da sua vida que passa, te lembra que chega a hora de você deixar essa vida. Ainda que a pessoa não deve ter aquela posição pessimista. Não, falta pouco para mim morrer. Não, mas deve ter o senso de responsabilidade e a coerência. Então, na Hijra, geralmente os muçulmanos lembram como o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, imigrou de Mecca para Al-Madina. Al-Hijra significa a imigração. O Rasul sallallahu alayhi wa sallam viveu durante 13 anos depois da profecia em Mecca. Depois, deixou Mecca, após perseguição e conspiração contra ele e seus companheiros, e se dirigiu até a cidade de Al-Madina, na época chamada Yathrib. Depois da viagem do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, da permanência dele nessa cidade, ela teve o nome de Al-Madina Al-Munawwara, a cidade iluminada. Iluminada com ele, sallallahu alayhi wa sallamu alayhi wa sallam. Então, o que temos da Hijra são lições. Lembranças, episódios para a gente usar na nossa vida. O primeiro episódio, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, é ameaçado de morte. Conspiram contra ele para matá-lo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala informa a ele sobre a conspiração do povo de Mecca para matá-lo, e ele, então, decide viajar e imigrar. Como é que eles vão matá-lo? Naquela época, era de costume, se há algum morto, algum assassinado, o que fazem? Vão até a tribo da pessoa que matou, ou eles o entregam e aplicam a pena de morte, ou a tribo inteira vai pagar. Então, o que resolvem eles fazer? Com muita astúcia, eles dizem, vamos pegar um jovem forte de cada tribo, e cada um desses jovens param na frente da casa do profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Quando ele sair, todos eles atacam de uma vez só e o matam. E assim, o sangue dele vai se distribuir entre as tribos. Como é que a tribo do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, vai poder pedir ou exigir a pena, ou exigir a vingança? Não vai poder. E aí, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sai dentre eles quando Deus os faz dormir. Dormir como? Dormir de pé. E o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lê os primeiros versículos de surat e assina, até que chega nos versículos, no versículo, e fizemos à frente deles uma barreira, e atrás deles uma barreira, e fizemos eles dormir, e eles nada vêm. O profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sai e ainda joga a terra em cima deles, em cima das cabeças deles. E deixa quem ali, no lugar dele? Ali, r.a. Ali ibn Abi Talib, dorme no lugar do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, depois eles acordam e veem, que quem estava ali, era Ali, não era o profeta. E o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se dirige para Al-Medina, e vai até Abu Bakr, para que ele o acompanhe nessa imigração. E Ali, r.a. permanece em Mecca, não só para despistar, aqueles que queriam o mal contra o profeta, do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, mas também para quê? Uma questão também, uma lição muito importante. Ali, permanece em Mecca, para devolver, as responsabilidades, que eram confiadas, ao profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Quem perseguia ele, queria matar ele, confiava as suas coisas, na mão dele. Deixava o seu dinheiro, para ele guardar. E quando ele precisa, ele pega de volta. R.a. sallallahu alayhi wa sallam, esses que confiam, os seus bens comigo, querem me matar. Eles querem me matar, eu vou fugir para Medina, então eu levo comigo, eles não são meus perseguidores, e querem me matar, mas não. Ali, devolve isso para fulano, isso para fulano, isso para fulano. Essa é uma lição, de respeito, lição, de cidadania, lição, de honestidade, do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, devolve aquilo, que está nas mãos dele, que é de quem quer matá-lo, para quem quer matá-lo. E Ali permanece ali, e põe a sua vida em risco, r.a. 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 E o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, segue o teu caminho, até a Medina, com o seu companheiro, Abu Bakr, r.a. 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 que sempre esteve com ele, em todos os episódios da vida dele. Várias são as lições, nós apenas citamos mais uma. r.a. 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 na hora em que se dirigia até a Medina, a gente viu no primeiro episódio, queriam matá-lo, e Deus fez eles dormirem, para que não vissem o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, saindo. Deus está com ele. r.a. 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 quer enviar uma mensagem para você e para mim, e dar mais uma lição. mesmo Deus estando comigo, eu sigo os meios para chegar aos fins. É incoerente a pessoa dizer, Deus está conosco, e não faz nada, não trabalha, não segue os meios para chegar ao objetivo que ele tem. Mesmo Deus acompanhando o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, em todos os momentos, e ele, Allah subhanahu wa ta'ala, ordenando ele a fazer a r.a. 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 Ele permanece na caverna de Saur durante três dias Três dias ele espera a procura acalmar um pouco Espera que eles cansem um pouco E depois durante esses três dias, além disso também Ele pede para que a sua família prepare tudo para eles Pede para que a família de Abu Bakr, desculpa A família de Abu Bakr prepara o mantimento, leva até eles na caverna Pede para que o pastor de ovelhas de Abu Bakr passe com as ovelhas em cima das pegadas Do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, e de Abu Bakr, radhiallahu alayhi wa sallam Todos os meios, vai por um caminho que não é conhecido Permanece três dias dentro da caverna Pede para que a família de Abu Bakr leve mantimentos As ovelhas passem por cima das pegadas que vão ficar Um guia para guiá-los até Al-Medina E assim por diante, ou seja, sigam os meios para terem sucesso E mesmo seguindo os meios, você não vai ter sucesso Se Deus não quiser que você tenha sucesso Por isso, primeira coisa Confia em Allah azzawajal Depois segue os meios para o sucesso e para o seu objetivo Quando seguia o caminho dele até Al-Medina Um dos homens que procuravam Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Vivo ou morto Porque Quraysh ofereceu uma recompensa Sem camelos Para aquele que trouxer Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Vivo ou morto Um homem chamado Suraka ibn Malik Que posteriormente se tornou muçulmano Alcançou o profeta, sallallahu alayhi wa sallam Quando chegou próximo dele As patas do cavalo dele afundavam na areia Disse, ya Muhammad Peça ao teu Deus que cuide de mim E que não aconteçam mal comigo e eu volto E não toco em você Rasul sallallahu alayhi wa sallam Fez a prece O cavalo ficou normal De novo o cavalo afunda Porque ele tentava ainda de novo Aí Suraka percebeu que ele estava protegido E pediu uma promessa do profeta, sallallahu alayhi wa sallam Algo que ele tivesse Para em troca Cumprir outra coisa Desviar as pessoas que vinham atrás do profeta, sallallahu alayhi wa sallam Por aquele caminho Qual foi a promessa que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam Deu pra ele e escreveu pra ele O guia que estava com ele escreveu E o profeta, sallallahu alayhi wa sallam Assinou Escreveu para ele que ele terá As joias De Kisra O rei da Pérsia Ou seja Otimismo A gente está falando A gente não festeja A gente não faz fantasia A gente festeja A realidade E você tem que ser otimista Rasul sallallahu alayhi wa sallam Sendo perseguido Não tem o que comer Numa árdua viagem De Makkah até Al-Medina Ele diz pra ele Eu vou te dar As joias Do maior império Que existe hoje Depois da morte do profeta Sallallahu alayhi wa sallam Na época de Umar ibn al-Khattab O líder O comandante Que conquistou a Pérsia Sa'ad ibn Abi Waqas Chama a Suraka Vem aqui Suraka Estas joias são suas Então estas são Algumas das lições da Hijra A última delas O otimismo E devemos sempre lembrar Nada de fantasia Otimismo Seguir os meios Ter honestidade Dar a responsabilidade Que lhe é confiada Aos outros Tudo isso Aprendemos na Hijra Pedimos a Allah Subhanahu alayhi wa sallam Que este ano De 1429 Seja um ano De honra Vitória Felicidade E sucesso Para todos Oweet o e-mail O o o- attitude Obrigado.